Arte Fácil Olá amigos, como estão? Hoje iremos desenhar um gato. Vamos começar desenhando a cabeça. Muito bem! Agora vamos continuar desenhando as orelhas. Lembrem-se que os gatos têm as orelhas um pouco pontiagudas. Os olhos bem redondinhos. É verdade que estamos fazendo olhos preciosos. Ótimo! Agora o nariz e a boca. Muito bem! Os bigoges não podem faltar. E muito menos as sobrancelhas. O gato que estamos desenhando estará aceitado. Por isso, iremos desenhar primeiro as patas da frente. Não podemos esquecer de desenhar os pelos da frente. E nem das patas. Continuando, vamos desenhar a parte traseira. E o rabo que a gente não esqueceu. Que gato mais bonito estamos criando! Agora, como sempre, reforce o contorno do desenho com uma caneta um pouco mais grossa do que o normal. Perfeito! E vamos começar a colorir. Bem, o meu gato será amarelo. Mas vocês já sabem que podem escolher a cor que mais gostarem. Primeiro a cabeça. E as peças. Tchau, tchau. Agora o corpo. Muito bem. Vamos pintar as duas patas da frente. E depois vamos continuar com as patas traseiras. Música 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 Chegamos no rabo. Para terminar, pintaremos o nariz de laranja e a boca de vermelho. E assim teremos um lindo gato. Até logo, amigos! Ei, crianças, adivinha o que é isso? Isso mesmo, é uma baleia! É isso que iremos desenhar e pintar hoje! Vamos começar contornando. Assim, e vamos fazer os detalhes. A barriga, a nadadeira. Agora faremos as linhas. Linhas curvadas. Música Música O rosto. As bochechas rosadas. Música E as gotas de água que saem do buraco. Três gotas. Que lindo! Vamos pintar! Começando com o azul turquesa. Vamos pintar o nosso lindo corpo da nossa baleia. Você alguma vez já viu uma baleia? E que tal nos filmes? Você conhece alguma história que tem alguma baleia nela? E que tal o Jonas e a baleia? Você conhece? Ele é engolido por uma baleia e sobrevive lá por um longo tempo e depois ele consegue sair de dentro dela. E que tal... Frio Willy! Aquela que consegue voltar para sua família no oceano. Vamos pintar com muito cuidado no rosto. E pronto! Essas gotas de água podem ser azul turquesa também. Com rosa agora, será para as bochechas rosadas, é claro. E com o roxo, vamos pintar o buraco que sai a água e as listras da barriga. E com o verde, nós iremos fazer um arco-íris na barriga dela, por que não? Excelente! Vamos para o amarelo! Com que cor você costuma pintar a barriga das suas baleias? Vermelho? Ótimo! E nós temos... Uma linda e brilhante baleia! Que nada para cima e para baixo no oceano azul! Uau! Olá, crianças! Olhem! Uma coruja fofa! Vamos aprender como desenhá-la? Vamos começar com o formato oval. Mantenha a mesma forma dos dois lados. E agora vamos desenhar os olhos. Dois grandes círculos. Depois as manchinhas. E as orelhas. E as pupilas. Agora desenhe um semicírculo. E as asas. Sim, desta forma. Preenchendo os semicírculos com formato de U. Essas são as manchinhas. Por último vamos desenhar os pés. Vamos dar um lindo contorno. Olá, senhor coruja! É hora de colorir o seu lindo corpo. Vamos pintar o corpo com a cor laranja. Continue fazendo o movimento com as linhas. Você sabia que as colorações das corujas as ajudam no meio ambiente? E aí E aí E aí Tchau. Vamos colorir as orelhas agora, usando a cor marrom. Pinte as asas de marrom também. O desenho está quase lá. Ótimo! O resto das manchinhas podem ser coloridas com a cor pêssego. Use o pêssego para contornar as manchinhas também. Isso ressalta o desenho. Use o pêssego para contornar as manchinhas também. Isso ressalta o desenho. Agora vamos finalizar com o amarelo para o nariz. E amarelo para os pés também. A coruja está pronta! Bom trabalho, crianças! Espero que vocês tenham se divertido. Olá, crianças! Vamos desenhar uma galinha. Primeiro, vamos desenhar três ovos. Agora vamos desenhar o resto. Agora vamos desenhar algumas linhas curvas. Para a galinha, primeiro o corpo. E o papo, o bico, a crista e o olho. É muito fácil, não é mesmo? Complete o resto do corpo com a asa e o rabo também. Que galinha fofa! Está na hora de pintar! Vamos usar a cor pêssego para o ninho. E os ovos com a cor cinza. O rosa claro para o rosto. E laranja para a crista e o papo. Adorável! Amarelo para o bico. E cinza para os olhos. E cinza escuro para o corpo. Vamos fazer um rabo colorido e divertido. Verde claro. Rosa. Amarelo. Azul claro. E azul escuro. Eba! Olá galinha fofa! Crianças, espero que vocês tenham se divertido muito. Olá crianças! Hoje iremos desenhar um caracol. Vamos começar desenhando o corpo do caracol e a concha. A boca. E, é claro, os olhos. Não é fácil? Agora é hora de colorirmos o caracol. Vamos usar o verde para o corpo. Eu gosto da cor verde. É muito bonita! Amarelo para a concha. Vamos usar o vermelho para a boca. E rosa para a pequena língua. Vamos usar o rosa escuro. Azul claro. E vermelho para as listras. Azul escuro. Roxo. Verde. rosa. E vermelho para a listra. E vermelho para a listra. Pronto! O caracol está pronto para rolar na chuva. Para ver mais, se inscreva no canal. Para ver mais, se inscreva no canal. Arte Fácil. Tchau. Tchau. Tchau.